Ô chefe, eu abordei um cara folgado aqui ó, dá uma colada aqui na barra funda, folgado, é folgado, não sei o que lá, tá falando um monte Foi com a minha viatura até o local, o policial veio e falei, é amigo, o que tá pegando? Não chefe, então, abordei esse cara, esse cara é folgado, tá folgando Aí eu olhei pra ele e falei assim, qual que é o nível de folga dele? Aí o menino olhou pra minha cara, como assim chefe, qual que é o nível? Falei, qual que é o nível de folgado dele? Nível chefe? É, peraí, quem que mandou ele parar daquele jeito ali? Eu não tô entendendo chefe Não, quem que mandou ele ficar parado ali ó? Com os dois braços pra trás É, fui eu, então vamos lá, ele já te obedeceu Obedeceu uma voz legal sua É, o que que esse papel que tá na mão aí? É, é o RG dele, ah já sei, você meteu o rodo nele e tirou da... Não chefe, eu pedi Então você pediu, ele te deu? Sim, dois a zero Vamos lá, por que que ele fala e volta com a mão toda hora ali? Ah chefe, que eu falei pra ele permanecer com a mão pra trás Três, ele tá te xingando? Não Quatro, ele tá te ofendendo? Não Cinco, então é o seguinte, qual que é o nível de folgado dele se ele já te obedeceu? Cinco vozes legais que você deu ali Pô chefe Você encontrou algo de errado com ele? Não Ele deixou você fazer a busca pessoal? Encontrou alguma coisa com ele? Não Ele deixou você fazer a busca minuciosa? Ou seja, dentro do bolso? Deixou Oito, então, tá vendo? Então oito motivos de que... Qual que é o nível de folga dele? Ah, tá bom chefe Já pesquisou? Já? Vai liberar? Aí o policial vê esse cá pra mim assim o documento Falei, não, negativo Você vai lá e entrega pra ele Falei 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 Obrigado.